Na quinta-feira 22, última noite de convenção do Partido Democrata, Kamala Harris discursou e aceitou formalmente a indicação para concorrer nas eleições de novembro para a presidência. A candidata falou sobre economia, mulheres e direitos reprodutivos, alertou eleitores sobre um possível risco à democracia caso Donald Trump seja eleito e pregou a união entre o povo americano. Em seu discurso, Harris prometeu um governo acima de qualquer partido. Ela também defendeu imigrantes que vivem no país legalmente. Legenda por Sônia Ruberti